Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças desanimado Decidindo larga tudo e para Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar Pega o que ele te entregou e volte para o mar Que eu vou te honrar Quem mandou largar a rede de mim? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tal vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede de mim? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto no lugar da tal vergonha Eu vou te honrar Sim, eu vou te honrar